Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Gameplay, então hoje nós vamos trazer aqui um jogo de terror, que é a Araia, e o nosso amigo Pablo acabou de entrar na Steam, um abraço pra ele, nosso amigo, e vamos começar aqui um novo jogo aqui, né? Estou jogando no PC, ok? Acho que deu uma travada na webcam. Game salvo. Então, vamos ver, né? Espero que vocês gostem aí. Nesse jogo, não tem mais, né? Vamos ver aqui, vamos pegar aqui, né? Está escrito em japonês. Está trancado, né? Ui, não dá para ir para o lugar nenhum. Onde é que será que tem que ir? Fazer o que aqui? Gameplay, mano? Gameplay, a porta abriu, né? Olha o demônio. Olha o demônio. Devemos ver que fica aqui, né? Vamos ver. Então, vamos ver. Nós vamos ver. Eita... Beleza, ele é pra agachar Trancado Opa É, realmente Tem um papel ali Opa Ia servir que é a cadeira, né Tem que apertar aqui, eu acho, no elevador Opa Não, não, não quero olhar, não Ai meu Deus Isso é por aqui, né Não dá pra correr ainda Então, agora, vamos começar a fazer Opa 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 Beleza, agora deu certo Ah, tá salvando, né Opa 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 Esse lugar mudou muito, esse caso fez algum dano real para esse lugar. Vamos ver se é por aqui que tem que ir. Ah meu Deus, tem um homem ali, sei lá. O que é o problema com esse palco? O que será que é isso? Vamos seguir caminho aqui né gente. O que é isso? 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 O game está salvo galera. Então o que vai acontecer? A gente vai se ver no próximo vídeo beleza galera? No próximo vídeo a gente vai ver o que vai acontecer. Não sei se a Araia vai aparecer novamente e espero que vocês tenham curtido e falou. Fui, boa noite. Falou. Tchau. Tchau.